Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar a receita de hoje, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem de vocês sentiu falta do vídeo de ontem, o vídeo de segunda-feira, para que eu possa ficar sabendo quem está antenado aqui no canal. Hoje eu irei te ensinar a fazer um bolo duplo brigadeiro, para vocês estarem fazendo aí nas festas de aniversários da sua família ou dos seus amigos. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, clica no botão inscreva-se, que é igual a esse botão que vai aparecer no canto da sua tela e automaticamente, pessoal, você já ficará inscrito aqui no canal. Ao lado desse botão inscreva-se, você irá clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Agora nós iremos começar fazendo o brigadeiro. Então em uma panela você irá colocar uma caixa de leite condensado, meia xícara de chá de chocolate em pó e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora é só levar ao fogo e começar a misturar, para ele começar a chegar no ponto de brigadeiro. Esse ponto de brigadeiro que ele começa a desgrudar do fundo da panela e começa a borbulhar bastante, é o ponto de brigadeiro bem mole, aquele brigadeiro de colher, e não é esse ponto que nós queremos para essa receita. Então vocês irão continuar misturando esse brigadeiro até que ele desgrude da panela definitivamente, ele demore de dois segundos para voltar e fechar o caminho que a sua espátula abriu. Vocês irão perceber, pessoal, que aquelas borbulhas, elas reduziram praticamente por completo, fica aparecendo apenas uma borbulha aqui e outra ali, e são aquelas borbulhas, pessoal, bem mais concentradas. Agora é só desligar o fogo e acrescentar meia caixa de creme de leite, para que esse nosso brigadeiro fique bem mais cremoso e fique na consistência certa para recheio e cobertura de bolo. Conforme ele vai esfriando, ele vai ficando mais consistente, e na hora que você rechear o bolo e levar para a geladeira, ele ganha a consistência necessária para deixar o bolo bem estrutural. E pessoal, para fazer essa nossa receita de bolo duplo brigadeiro, vocês irão precisar dobrar essa receita desse brigadeiro que eu acabei de te ensinar. Ou seja, vocês irão fazer duas receitas de brigadeiro, que nós iremos utilizar tanto como recheio como para cobertura. E essa massa maravilhosa que nós iremos utilizar aqui também, essa massa bem molhadinha de chocolate, é a mesma massa que eu te ensinei no vídeo passado, então se você ainda não conferiu esse vídeo, eu irei deixar no card aqui em cima, ou então no link aqui na descrição do vídeo. Eu também pessoal, irei deixar no final do vídeo, como um vídeo sugerido para você não esquecer de assistir essa massa. Na montagem do bolo, nós iremos começar colocando uma camada do nosso bolo, uma fatia de bolo, e nós iremos regar com uma calda de água e açúcar. Pessoal, essa calda de água e açúcar eu já ensinei a fazer em outro vídeo, eu irei deixar em um card aqui em cima, irei colocar também na descrição. Mas só para te dar já uma noção, é apenas uma xícara de chá de água com meia xícara de chá de açúcar. Você leva para o fogo, espera ferver, e deixa esfriar que a sua calda já está pronta. Agora uma dica, não umedeça muito esse seu bolo, porque ele já é uma massa bem fofa e bem úmida, senão ele irá perder a sustentabilidade, ele irá ficar muito molhado. Então não umedeça muito, mas você umedeça, fica naquele bem meio termo. Antes de prosseguir com a montagem, me acompanhe nas redes sociais, que é o Instagram Gabriel com dois Ls, freitas com dois S, e o Instagram do canal, que é a Cozinha em Segundos. Agora pessoal, você irá dividir o seu recheio em três partes iguais, e você irá colocar uma parte desse recheio nessa fatia de bolo. Uma dica que eu te dou é você colocar o recheio mais concentrado no meio do seu bolo, porque conforme você irá colocando as camadas de bolo, esse seu recheio irá expandir. Se você colocar muito recheio nas bordas, quando você tirar o bolo de dentro da forma, ele irá simplesmente transbordar esse recheio e vai fazer com que o seu bolo movimente, então isso não é legal. Agora é só vocês repetirem os mesmos processos. Agora com o seu bolo finalizado, você irá dar uma regada também na parte de cima do bolo, e irá levar ele para a geladeira por aproximadamente duas horas, até que ele fique bem firme. Pessoal, uma dica que eu te dou e que eu estou utilizando aqui nesse vídeo é na hora de montar, você montar o seu bolo dentro de uma forma. Aqui eu estou utilizando uma forma de fundo removível para ficar mais fácil na hora de desenformar, e para o meu bolo ficar bem retinho, eu estou utilizando uma folha de acetato. Claro que não precisa você ter isso tudo para fazer o seu bolo, você pode utilizar uma forma normal com papel alumínio que vai dar certo do mesmo jeito, depois é só desenformar e tirar o papel alumínio. Passou as duas horas que o seu bolo está na geladeira, você irá retirar, desenformar, se estiver utilizando o acetato, você irá tirar também o acetato, e irá vir, pessoal, passando a última camada do recheio, que será a nossa cobertura. Lembra, pessoal, de passar uma camada não tão generosa, mas não passar de menos. É interessante que você passe na medida certa. Esse é um brigadeiro, pessoal, que ele não é tão pegajoso, é um brigadeiro no ponto certo, então vai ser bem fácil e bem sossegado de vocês alisarem o seu bolo. Assim que vocês finalizarem todo o processo de acabamento, de colocar toda a cobertura no seu bolo, você irá levar ele para a geladeira para depois prosseguir. E se vocês quiserem fazer essa decoração que eu estou fazendo aqui para o meu bolo, que é esses brigadeiros de enrolar, é só vocês utilizarem a mesma receita do brigadeiro que eu te ensinei, sem acrescentar o creme de leite. Então você deixa ele chegar naquele ponto que as borbulhas, elas reduziram praticamente por completo, mistura por mais um minuto e é só desligar e esperar esfriar. Não acrescenta o creme de leite. Esse é um brigadeiro bem resumido e bem simples de enrolar. Agora é só vocês fazerem os brigadeiros, que é só pegar uma pequena quantidade de brigadeiro de enrolar, passar um pouco de manteiga e margarina na sua mão e começar a bolear esse seu brigadeiro até ele ficar uma bolinha. Se você for uma pessoa talentosa, porque eu não consegui fazer uma bolinha perfeita. Depois é só vocês passarem no granulado e colocarem em cima do seu bolo a quantidade que vocês desejarem. Vai na intuição que você achar que fica mais bonito e vai colocando esses brigadeiros. Depois disso, pessoal, é só vocês retirarem um pedaço bem grande, ligar a televisão ou então cantar os parabéns, porque esse bolo é digno de tudo isso. E antes de finalizar esse vídeo, compartilhe aí essa receita com seus amigos. Eu tenho certeza que vocês irão ajudar eles bastante a fazer um bolo simples, fácil, gostoso, bonito, maravilhoso para todas as festas de aniversário. E eu não sei na cidade de vocês, mas aqui no Ceará, quando começa a chuva, o tempo fica mais abafado ainda. Antes de finalizar o vídeo, eu irei mandar alguns beijos também começando com um super beijo para a cidade de Maracanãú, que é bem próximo aqui da gente, então é uma honra estar mandando um beijo para todos vocês. Um beijo para a Michelle Silva, para o Wendel Jucá, que é uma pessoa muito talentosa, para a Bruna e o Kalel, que é o irmão dela, e para a Jéssica Oliveira. Então, um super beijo para todos vocês. Novamente, desculpa por não ter postado o vídeo na segunda-feira, mas como vocês me seguem no Instagram, vocês sabem o motivo bem direitinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!